A confirmação do aumento do número de casos de covid-19 nesta semana no município de Saudade do Iguaçu levou a administração municipal a tomar algumas medidas restritivas. A partir da segunda-feira desta semana até na próxima sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu não estará prestando atendimento ao público. Essa medida foi tomada após a confirmação de cinco casos de covid-19 de funcionários aqui da administração municipal de Saudade do Iguaçu. O prefeito municipal, Darley Trento, conversou com a nossa reportagem sobre esse decreto que determina o fechamento por esta semana do atendimento ao público aqui no município. É, Marcos, tivemos então um aumento bem considerável nesse final de semana aqui no nosso município de casos positivando, onde aqui dentro, na Prefeitura, no meu quadro administrativo, estamos com cinco funcionários positivados e um suspeito. Então, essa medida eu tomei hoje, a partir da manhã, para prevenir e até ter mais cuidado ainda com a nossa população. Então, está restrito, durante esta semana até sexta-feira, o atendimento ao público, onde a gente está trabalhando só internamente aqui, durante esta semana. Prefeito, essa medida, o prefeito falou até sexta-feira. A partir da segunda-feira da próxima semana, deve retornar o atendimento para o público aqui na Prefeitura? Isso. A ideia é que, segunda-feira, a gente já possa estar voltando ao normal. Claro, né, Marcos, que vai depender da situação como que vai estar ocorrendo ainda durante a semana, esses casos, se vai estar estabilizando ou como que forma que vai estar andando até no final da semana. Bom, prefeito. Uma outra, além dessa medida, que foi justamente devido ao número de casos aqui no quadro de funcionários da Prefeitura, cinco positivados, a administração também está, o Comitê Municipal de Combate ao Covid, está tomando outras medidas também, justamente para conter no contexto do município também, né? Isso. Nós temos até uma reunião com o nosso Comitê Municipal, onde a gente vai estar tomando mais decisões e decisões mais firmes, né? Voltando o toque de recolher e, junto, a gente vai estar analisando e vendo o que a gente vai estar podendo fazer para que esses casos não venham a diminuir. Perfeito. É importante sempre estar destacando e chamando a população para a conscientização dos cuidados que devem se tomar, né? Nós temos muitos municípios que estão em uma situação bastante complicada com relação ao número de casos e agora que Saudade do Iguaçu também desperta essa preocupação, mas é fundamental o cuidado, a conscientização das pessoas, né? Isso. É muito preocupante para a gente que está de frente aqui, junto com a saúde e eu venho aqui fazer um pedido à nossa população, vamos ter mais cuidado, vamos nos cuidar. É momento de a gente ter mais consciência, né? Vamos ter mais cuidado, vamos usar o álcool gel, usar as máscaras, as limitações, aglomerações. A gente pede isso porque a gente está vendo aí tantas pessoas perdendo vida, né? Não é só aqui em Saudade, é uma questão de estado, de país, de mundo. Então, é o momento de a gente ter a consciência e se cuidar mais. Na reunião realizada na tarde desta segunda-feira pelo Comitê de Combate ao Covid-19 do município de Saudade do Iguaçu, ficou definido que uma das medidas é a alteração do horário do toque de recolher, que até então era a partir das 23 horas e a partir de agora passa a ser a partir das 21 horas. Para a TV Chopinzinho, com informações de Saudade do Iguaçu, repórter Marcos Ferreira. Obrigado.